Por levar meu guarda-chuva que hoje vai chover a fera chove chuva Chuva de peteca, 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 de peteca Que eu sou a Adestrador de cadela que eu sou a Adestrador de cadela Nós pega, volta na tcheca Depois solta na banguela Toca essa tcheca na minha piroca Toca essa tcheca na minha piroca Toca essa tcheca na minha piroca Vou levar meu guarda-chuva que hoje vai chover a fera chove chuva Chuva de peteca, chove chuva Chuva de peteca, de peteca Que eu sou a Adestrador de cadela Que eu sou a Adestrador de cadela Nós pega, volta na tcheca Depois solta na banguela Toca essa tcheca na minha piroca Toca essa tcheca na minha piroca Toca essa tcheca na minha piroca Canal fake Sou eu porra, é o trem Me pica Toca essa tcheca na minha piroca